...muito, é isso? Pouca coisa, Daniel, é pouca coisa, coisa pouca, é só o Léo Santana demorando a vitória de Davi, assim, é só o Léo Santana, por favor. Só o Léo Santana, que o Davi ama, né? Vamos ver o vídeo? Temos o vídeo? Cadê você, Léo Santana? Fala com a gente! Que bacana, que bacana! Tá aí, então, você acaba de ver a reação do cantor Léo Santana para a vitória do Davi, a Bahia em peso! Isso! Está assistindo esse momento! Ó, eu tenho imagens aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar, imagens do perfil Exclusivas Bahia, que traz o prefeito de Salvador, Bruno Reis, falando sobre o carnaval fora de época que será feito para Davi. Então vai realmente acontecer um carnaval fora de época? Já vai como já está acontecendo daqui a pouco a pouco a gente tem imagens de cajazeiras nesse momento... Não, pera, não, eu quero ouvir isso na boca do prefeito! Tá com o pau, então! Eu quero ouvir isso na boca do diretor já estiver, vamos ver! Fala aí, prefeito! Não é o prefeito que faz a festa, quem faz a festa é o povo, os amigos, então o amigo vai, doa o trio, os artistas querem cantar em homenagem a ter, né, um baiano campeão do BBB, a torcida toda para ele. Tá aqui a galera de cajazeiras aí, todo mundo já me perguntando, prefeito vai ter o quê? O que é que vai tocar? E aí depois a culpa é do prefeito que faz a festa? Então, vai ter sim, já tá tudo organizado se vocês querem saber, só falta definir as atrações, mas todas gratuitas, sem qualquer custo, por poder público, né, são artistas que querem prestar homenagem a Davi, afinal de contas. O som ali do vídeo tá meio prejudicado, né, mas a gente traduz aqui, ele falou que sim, vai rolar uma festa, sim, todos os artistas não estão cobrando da prefeitura, né, todos eles querem comemorar essa vitória do Davi, então a gente percebe, eu acho que assim, os artistas da Bahia, eu não sei a sua opinião sobre isso, Italo, mas pelo que eu vejo aqui, há 15, 16 anos cobrindo TV e famosos, eu vejo que os artistas da Bahia, eles são muito unidos, é uma união muito grande, coisa que a gente não vê, por exemplo, no núcleo, a galera de Goiânia também, ali do Setanejo também eu acho que é muito unida, mas o da Bahia, a gente vê que realmente existe uma proximidade, a ponto de muita gente ir até a rua, né, comemorar e fazer shows gratuitos pra população pra comemorar essa vitória do Davi, então olha só o poder que esse baiano teve, gente, mudando, fazendo história, né, na TV brasileira, do Big Brother Brasil, sendo o primeiro homem retinto, né, a ganhar o maior prêmio, inclusive, de um reality show aqui no Brasil, quase 3 milhões de reais, e ainda está proporcionando um carnaval fora de época, a gente tá falando de um momento histórico de verdade pra TV brasileira, tá? Tem um comentário no nosso chat, União Faz a Força, é, ser nego nesse país incomoda, triste, mas é a pura realidade, infelizmente, viu? Infelizmente, eu não deixo o nome aqui, mas muito obrigado pela participação, Regina disse também, parabéns Davi, você mereceu, mereceu mesmo. Nós temos imagens, eu tô recebendo a informação, são imagens ao vivo ou são imagens recuperadas? Que a gente tem de cajazeiras, são imagens recuperadas. É, de alguns minutinhos atrás, essas imagens, elas não são ao vivo, né, mas a nossa equipe já tá procurando imagens ao vivo, porque, com certeza, tem de agora há pouco. Inclusive, temos uma imagem, esse é o momento em que o Davi foi anunciado campeão, olha isso, olha isso. Nesse momento que, olha lá, a gente já vê ali os primeiros fogos de artifício, né, a gente vê, parece até que a TV Aratu tava ao vivo, não tava? A TV Aratu, se eu não me engano, tava ao vivo ali, mostrando a final, ou Prometeu, eu não me recordo, mas eu lembro de ver algo do gênero, assim. Então, a gente tá vendo aí, ó, debaixo de muita chuva, gente, uma chuva gigantesca. O pessoal saiu de casa e foi até Cajazeiras, né, uma das principais regiões aí da Bahia, de onde fala o nosso Ítalo Nascimento, pra comemorar essa vitória do Davi, com 60,52% dos votos. Mas merecido, mais do que merecido, na verdade, Davi que leva, então, a 24ª temporada do Big Brother Brasil, levando mais uma vez, né, a história pra TV brasileira. A história do povo no destino, que salva muito esse Brasil, viu? Pra todo mundo, né, Ita? Ela é muito bacana, eu acho que em todas as edições de BBB, a gente nunca viu uma comemoração tão grande quanto essa. Pelo menos eu não me lembro. E só pra trazer uma outra informação, a gente citou Jean Wyllys agora há pouco, né, Jean Wyllys que foi do BBB 5, a última vez que um baiano havia ganhado o BBB foi justamente do BBB 6. Quando a Mara ganhou o BBB 6, lá em 2006, né, e agora o terceiro baiano a ganhar um prêmio no Big Brother, ser campeão do Big Brother, o Davi, né? Então, Jean Wyllys 2005, Mara 2006 e Davi 2024, né? Então, a gente tem esse histórico aí de baianos ganhando o BBB, muitos fogos, a gente vê em Cajazeiras, muita chuva em Cajazeiras também. Aqui tá chovendo muito esses últimos dias, né? E a gente percebe que isso não fez o público sentir medo, não. O público tá lá, com direito a trio elétrico, né, com direito a tudo o que dá pra fazer. Porque realmente é uma... Foi uma temporada, como eu disse aqui várias vezes, histórica. Foi um participante que teve compromisso com o jogo, mostrou a imagem, botou a cara mesmo, né? Eu acho que tem que ser assim. Você vai entrar num programa de TV, num reality show, se comprometa. Se não, nem entra, nem entra, nem vai. E teve muita gente ali que nem devia ter entrado, né? Muita gente que tava ali só gastando pilha de microfone, né? Mas eu acho que a vitória do Davi, ele realmente vai servir aí como um espelho pra quem vem no ano que vem, pra quem vai participar, que é aquilo, né? Não vale a gente apenas falar que foi uma temporada cheia de brigas ou uma temporada cheia de tretas. Foi uma temporada cheia de entretenimento. Eu acho que o Davi realmente foi à frente dessa batalha aí que foi realmente isso. Mas, Daniel, eu já recebi uma informação aqui, uma informação fofa. Eu recebi uma agora também, que é... Eu acabei de receber a informação que a Manny Rego está no Rio de Janeiro. A Manny, que é a noiva do Davi. E ela já deve encontrar com ele. Parece que nesse momento ele ainda está nos estúdios Globo. Ele ainda vai dar entrevista. É a informação que eu acabei de receber. O que a gente tá checando nesse exato momento é se a Manny está no hotel ou se ela está nos estúdios Globo. Pela primeira informação que eu tive aqui, ela tá no hotel, que é o Hotel Hilton, que fica a menos de 11 minutos ali dos estúdios Globo, né? Bem pertinho, bem pertinho ali, né? Sentido Jacaré Paguá. Tá bem próximo mesmo. E ele deve encontrar com ela ainda nessa madrugada. Madrugada que vai ser muito grande, porque ele não vai dormir, né? Vamos falar a verdade. Quem vai conseguir dormir? É, vai ficar virado, né? Mas qual que é? A notícia fofa, a gente tem uma imagem da mãe do Davi, que ela postou agora há pouco, que a gente vai trazer. Mas antes disso, a gente tem a imagem fofa, que é o primeiro beijo do Matheus e da Isabelle. Ai, cadê, cadê? Com o Ian e Alegretti se beijando pela primeira vez aí. Ai, que bonitinho! Depois que acabou, né, o Big Brothers aqui. Pra quem tinha dúvida se eles iam continuar aqui fora, será que isso aí é um indício de que eles vão continuar? Quem tirou a foto? Será que foi a Deniziane? Vai tentar de sacanagem também. O que foi, Maestro Bigli? Boi, boi, boi na cara preta. Ela pega essa menina que tem medo de careca. Não sei, não sei. Será que foi ela que tirou? Inclusive, Daniel, os ex-participantes, né, quem realmente não foi finalista, os finalistas vão dar entrevista para a TV Globo e etc. Mas os participantes, eles assim, virou uma loucura, né? Ninguém sabe direito o que está acontecendo com eles. Uns estão aparecendo ali em VT, outras coisas. Mas tem muita coisa boa pra chegar ainda. Porém, o que eu estava falando aqui, que eu acabei, né, pulando aqui pra gente trazer essa imagem do Alegrete e da Cunhã se beijando pela primeira vez, é a publicação da mãe do Davi que estava em cima do trio. A mãe do Davi que estava em cima... Não, o beijo fora da casa. Você falou primeiro o beijo dele, mas é fora da casa, né? Primeiro beijo do Alegrete e da Cunhã fora da casa. Ah, bom, ah, bom. Agora, um outro assunto é justamente a mãe do Davi que estava em cima do trio mostrando a visão dela de tudo, como que foi lá. Olha, eles montaram uma central de votos, isso parece que é uma escola, não sei. Estamos aqui... Isso aí é uma arena, uma arena que tem em Cajazeiras. Grau Técnico, parece, né, uma empresa acho que de ensino montou ali pras crianças. Aí a imagem do trio elétrico que a gente está vendo, que legal, que legal. Muito legal. Tem o áudio, tem o áudio, diretor? Não temos o áudio. Temos ou não? Agora temos, vamos ver. Esse é o momento de você atribuir a Deus. A vida da Davi que está ali. Vamos lá, eu quero ver. A gente agora na final deste momento. Carnaval, gente. E ela cantando, que legal. Eu quero subir o mais alto. E aí o clima mudou. Que legal, gente. Cajazeiras, então, em peso, né? A Bahia. Nem dá pra ouvir ela falando ali, mas ela fala, gente, olha pra isso. Né? Ela agradecendo todo mundo que está votando. Né? Isso foi antes, tá, gente? Antes do momento ali da revelação da vitória do Davi, a gente vê que realmente é um carnaval fora de época, né? A gente está vendo ali um Bahia folia, um banho de folia. Todo mundo torcendo. E torcendo muito por essa vitória do Davi que foi merecida com 60,52% dos votos. Ela com camisa. Olha que bacana. Esse é o momento do anúncio, né? Não, foi um pouquinho antes. Um pouquinho antes ali do anúncio. A mãe dele coordenando tudo ali de cima. Olha só que legal. Vamos ouvir o grito da galera. Rodô. Uma torcida em peso. Todo mundo querendo a vitória do Davi. Olha que legal, gente. Realmente histórico. Histórico isso pra TV brasileira. Histórico isso pra história baiana. Histórico isso pra todo mundo que votou pelo Davi. A gente está vendo aí a imagem da Elisângela, a mãe do Davi, comemorando ali a vitória do filho. Essa imagem foi antes, alguns minutos antes, né, Ítalo? Alguns minutinhos antes ali da revelação da vitória do Davi. Foi a última publicação que ela fez, né? Não tem condições nesse momento pra publicar nada novo nas redes sociais. Com certeza. A gente imagina, né, como que está o coração dessa mãe nesse momento. Pessoa humilde, simples, né, que passou por tantas situações na vida que o Tadeu até falou, né, que na época que ela estava grávida do Davi, ela vendia limão, se eu não me engano, né, algo assim. E, assim, realmente é de mudar a vida da pessoa, né, é realmente uma virada de chave. Com certeza. É um momento onde a pessoa realmente sai da pobreza, sai de uma incerteza financeira, de uma incerteza de vários outros aspectos, porque sem insegurança financeira você não consegue viver a sua vida tranquilamente pra um momento agora onde é premiado, né, o maior prêmio da história da televisão brasileira. Então, realmente, é um sucesso, é merecedor e, assim, não vou cansar de falar isso aqui, foi o nome da temporada e qualquer outro resultado seria em puxo. Com certeza. A gente está vendo imagens agora, foram publicadas pelo portal de notícias, é isso, só checando aqui pra vocês, notícias cajazeiras, tá? O cajaon.com.br, dando aqui os créditos pros nossos colegas, que estão lá no lugar, estão mostrando em peso essa cobertura. Olha só que bacana. A festa, a festa que foi feita pra comemorar essa vitória do Davi. O Davi, né, que, inclusive, eles fizeram um post ali, ó. Ele que é de Cajacite, como disse aí o pessoal do Notícias Cajazeiras, de Cajazeiras, né, festa pra comemorar essa vitória do Davi. Olha a quantidade de gente, o mar de pessoas que, embaixo de chuva, saíram de todos os cantos da Bahia, todos os cantos de Salvador, né, Ítalo? Me corrija se estiver errado, mas é muito próxima ali a região, né? Pessoas que saíram de casa, pra tosse, elas podiam estar em casa assistindo. Isso porque choveu, acho que se não tivesse chovido, ia ser mais gente ainda. Com certeza, e o que eu tô vendo de gente aqui no Twitter postando, estou pegando Uber para Cajazeiras. Caramba, o povo tá indo pra festa mesmo, né? O povo tá indo, as pessoas estão indo pra lá. Então, realmente, é um carnaval fora de época, é uma festança que a gente tá vendo aí, tá? Aí, como você pode ver na tela, festa na Pronaica, em Cajazeiras. Então, realmente, isso porque o Davi nem tá aqui, tá, gente? É. Imagina, imagina quando esse homem chegar em Salvador. Nossa. Eu tô achando que vai ser desfile em carro de bombeiro, sabe qual é? Tipo, quando ganharam a Copa do Mundo, que colocaram jogadores em cima do carro de bombeiro, que ficou aquela loucura. Eu imagino que seja isso, porque essa multidão tá comemorando tanto, e o Davi nem tá aqui. O Davi tá lá ainda. Quando ele chegar, aí sim, eu acho que vai rolar todo esse carnaval que foi prometido, inclusive, pelo prefeito da cidade de Salvador, que, ao meu ver, tá querendo ganhar uns votinhos em cima do Davi aí, hein? Mas, com certeza. Abre o olho, população. Abre o olho, hein? Nada é de graça. Nada é de graça. Mas fica aí, claro. É uma... É óbvio aí. A gente vê a mãe do Davi, vê ali o telão ali no fundo também. É uma homenagem que o povo de Salvador, que se enxerga no Davi, que se espelha nele, que se vê pela primeira vez na televisão, sendo representado dessa forma, né? Se junta aí pra fazer uma festança. E é uma festança daquelas, né? Como eu falei aqui, nenhuma cidade sabe dar o show que Salvador dá. É, não, isso é verdade, gente. Salvador, Bahia, a galera dá um show mesmo. Tô recebendo informações aqui, Italo. A gente tem um vídeo que acabou de chegar, que é da Natália Amorim, do portal IBAIA. Um abraço pra galera do portal IBAIA. Se eu não me engano, é da Globo, não é? É da TV Bahia, é. Ó, Globo, tô acreditando vocês aqui, hein? Não me derrubem. Vamos assistir o vídeo que eles mostraram ali um pedaço dessa comemoração em prol do Davi. Bota na tela pra gente, vamos ver. São imagens aí da Natália Amorim, do portal IBAIA, né? O Davi ganhou um evento muito especial no campo da Pronaica em Cajazeiras. O Davi que foi o vencedor desse prêmio do Big Brother Brasil, 2 milhões e 900 mil reais. O prêmio mais alto dado por um reality show na televisão brasileira. A gente vê ali, ó, mais à frente, à direita do vídeo, a mãe do Davi, né? Que tava comemorando, que tava torcendo, que tava levantando uma onda de oração. A Elisângela Brito, que, Ítalo, uma coisa muito pesada que me vem na cabeça aqui. Mas com uma simbologia, com uma simbologia linda que é a chuva levou muito da vida da mãe do Davi. A chuva, olha, me arrepia de falar isso aqui. A chuva levou a casa da mãe do Davi. E a chuva trouxe o filho milionário pra ela. Pra gente ver o peso que isso tem, né? Com certeza, com certeza. Faz todo sentido. Eu não tinha pensado por esse lado, realmente, né? É bem simbólico ser justamente num dia de chuva, né? Um dia de chuva forte em Salvador. Chega a ser emocionante, na verdade. Que chega essa vitória, né?